Abertura 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 Tami! Vai pra outra também, ô Celeste? Galera, já acabei, hein? Tami! E o que você quer, o que você quer, o que você quer, o que você quer, o que você quer? Matheus Céreira! Matheus Céreira! Presidente do NRC, Marcelo Forias! Ô, Vizouro, ô! Ô, Vizouro! Fala aqui, fala aqui! Igor! Eu vou deixar de graça durante um ano, Igor! Tupã, a galera tá tupã! Valeu, galera! Aqui foi Rápido Imagem!